Olha a pegadaNotes figurado eu vou lançar com a Meg Paz Chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o fogo Todo mundo nós doidos... Olha a pegadaNotes figurado eu vou lançar com a Meg Paz Chega mais, chega mais, chega mais Vem Sailor Boxinga todo mundo invasou Uma pede atrás Todo mundo guora Todo mundoude pegar Olha a pegadaNotes scar Sig 느omando eu vou lançar com a Meg Paz Chega mais, chega mais, chega mais Ui Azeroth Um lugar por onde fazer todo mundo é Então qualquer pra dançar, pra dançar, pra dançar Pra dançar, com o dedo na boquinha Faz a conversa Se voar assim E chora, chora, chora Chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar e pra dançar Com o dedo na boquinha Vamos arredondar Vamos lá e vamos lá Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido Vai dar pegada, me segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Se voar assim Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido Vai dar pegada, me segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Se voar assim Esse é o povo mais bonito do Brasil Eu tenho jovem que lhe ator Vai passar E cantou, me morreu Me cagou E cantou, me morreu E cantou, me morreu E cantou, me morreu Dois, dois, dois Dois, dois Dois, dois